Desocupação de loteamento gera impasse entre movimento social e prefeitura de São Leopoldo. Forças armadas apresentam contingente destacado para atuar na segurança durante os jogos da Copa do Mundo em Porto Alegre. Grito da Terra leva centenas de agricultores para as ruas da capital. Eles reivindicam mais educação no campo e solução para os conflitos envolvendo demarcação de terras. Começam os Jogos Escolares do Rio Grande do Sul, maior evento esportivo educacional do Estado. Este é o Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite. Boa noite. A ocupação de área destinada à praça no loteamento cerâmica Anitta, em São Leopoldo, pode acabar na próxima quinta-feira, quando a Justiça deve fazer a reintegração de posse já pedida pelo Executivo Municipal. A comunidade reivindica que a Prefeitura e o Ministério das Cidades aprovem projetos de moradias para as 120 famílias ali instaladas. A Lana tem duas filhas. A mais velha, com 3 anos de idade, precisa de cuidados especiais por causa de uma doença neurológica que traz desde o nascimento. Sozinha, a mãe diz que não tem condições de pagar um aluguel. Eu sou mãe solteira, tenho a ajuda da minha mãe e do meu pai e estou aqui porque preciso, né? É uma situação bem complicada, não tenho ajuda do Estado, não consegui encostar ela ainda, deram negado para mim. Então é uma coisa que eu estou me virando assim, dependo de ajuda dos outros para tudo. Há cerca de 130 famílias que estão vivendo em pequenas casas, algumas com menos de 10 metros quadrados. Nesta, mora a família de Luciana, de nove pessoas. A gente está aqui e a gente vai permanecer aqui com eles até o finalzinho, né? Que a gente precisa e tem muita gente que precisa, né? Tem gente... Como é que vocês viviam antes? Nós vivíamos de favor dos outros e a pior coisa que tem é estar morando de favor dentro da casa dos outros. São pessoas que participaram da primeira invasão da Cerâmica Anitta, onde não foram contemplados. Não ganharam, passaram o trabalho, amassaram o barro e ficaram para uma outra etapa, então não ganharam. E são pessoas que estão inscritas já no programa Minha Casa Minha Vida há muitos anos e até hoje não foram chamadas. A área ocupada tem cerca de mil metros quadrados, onde seria construída uma praça para o lazer dos moradores do loteamento Cerâmica Anitta, que fica ao lado e que foi financiado pelo programa Minha Casa Minha Vida. Esta área era para ser uma praça da juventude que o governo municipal perdeu o recurso a nível federal para implementar a praça da juventude aqui. E as famílias que já participaram da outra ocupação e não conseguiram ter uma casa, resolveram ocupar esta praça para buscar a moradia também. E essa praça aqui com um hectare é uma praça muito grande para ter árvore e banco e para muitas vezes as pessoas vêm se drogar, então que ela deve servir para o fim que a terra deve servir, ou para plantar ou para morar, que é a finalidade da terra. O secretário adjunto da Habitação de São Leopoldo explicou que o projeto original não poderá ser realizado por falta de recursos. Devido a essa dificuldade de contrapartida, nós desistimos de criar esse projeto Praça da Juventude, mas vamos criar sim, construir uma praça ali para a comunidade, dentro dos nossos moldes e das nossas posses. Conforme a Secretaria da Habitação de São Leopoldo, o município possui um cadastro de mais de 16 mil pessoas aguardando por uma moradia. Quanto ao espaço ocupado, a prefeitura pediu a reintegração de posse, mas os moradores dizem que vão resistir. O povo não precisa de praça, a gente precisa de moradia, né? A gente está sob ameaça de uma reintegração de posse, onde querem tirar a gente daqui. E muitos se assustaram e saíram, né? Mas todos os outros que estão aqui vão permanecer e vão lutar pela sua moradia. A gente tem um projeto, aonde cabe 161 famílias. Nós estamos na feitoria, no Quilombo. Claro, aqui aonde a gente está, cabe 62 famílias, no caso. Existe algum projeto, alguma negociação em outras áreas da cidade? Não, a princípio não, né? Porque nós não temos mais área pública em São Leopoldo para construirmos empreendimento via prefeitura, né? E também, como já falei, não temos verba para desapropriar uma outra área para realocá-los, né? Então está um pouco difícil essa situação. Apresentada a estratégia de defesa das Forças Armadas em Porto Alegre para eventuais emergências durante o período da Copa do Mundo. O Comando Militar do Sul manifestou confiança de que a capacidade das polícias estaduais deve fazer com que Exército, Marinha e Aeronáutica, entre junho e julho, não precisem enfrentar situações complexas. Os militares se apresentaram divididos em tropas, que variam de 5 a 200 homens. O choque e o grupamento de defesa química, biológica, radiológica e nuclear fazem parte dos maiores grupos. De acordo com o Comandante de Operações Terrestres, General Vilas Boas, a cidade está preparada para atuar em qualquer tipo de ocorrência. A nossa expectativa é de que tudo vai transcorrer muito bem. Estamos preparados para qualquer hipótese. As piores hipóteses que a gente avalia que possam ocorrer, nós achamos que estamos preparados. E com a expectativa de que não haja nenhuma surpresa. Na atividade militar chamada de Apronto, 2 mil homens se apresentaram hoje e estarão a serviço da Copa do Mundo. Eles vêm de diferentes cidades e estão representando o Exército, a Marinha e a Aeronáutica. Além dos homens e das armas, foi apresentada também uma unidade móvel. O caminhão tem equipamentos que monitoram a cidade e também uma sala de reuniões, onde poderão ser tomadas as decisões de defesa e ataque. O Exército entra em ação quando se esgota a capacidade dos meios de policiais, vamos dizer assim, de segurança pública. Quando isso se caracterizar, poderá o governo do Estado solicitar. Aqui nós não julgamos que isso seja possível de acontecer ou provável, porque a nossa Brigada Militar aqui no Sul tem uma capacidade excelente. Trabalhadores de postos de combustíveis participam esta semana de uma oficina de capacitação para atender turistas. Os chamados Pontes vão funcionar durante a Copa do Mundo. A iniciativa é da Prefeitura da capital. Essa turma está tendo uma aula sobre pontos turísticos da capital. São frentistas e funcionários de lojas de conveniência de postos de combustíveis, que podem auxiliar os torcedores estrangeiros no período da Copa. Porto Alegre hoje, sendo uma referência também, muitas pessoas acessam a cidade por via terrestre, pelas principais estradas, então tem muitas pessoas que chegam de fora e acabam, chegam de carro e acabam precisando buscar uma informação segura, num espaço seguro. E estes postos, estes pontos, são referência para isso. Além da palestra, os trabalhadores também recebem guias com frases básicas de possíveis diálogos com turistas estrangeiros. Para nós é muito importante isso aí, né? Saber alguma coisa, se comunicar com o povo, tudo, entendeu? Vai vir muitas pessoas diferentes, entendeu? De outros países. Para nós é muito interessante, nós aprender. E a Agência Nacional de Aviação Civil aprovou a instalação do novo equipamento antineblina no aeroporto internacional Salgado Filho. O ILS categoria 2 possibilita operações de pouso e decolagem em condições de visibilidade reduzida e deve diminuir em 30% os problemas envolvendo o nevoeiro no terminal de Porto Alegre. Segundo a ANAC, o equipamento deve ser liberado para entrar em operação às vésperas da Copa do Mundo. A Justiça condenou o vereador licenciado de Horizontina, Larry Jappe, a 10 anos de prisão em regime inicialmente fechado, além da perda do cargo político. Ele foi um dos denunciados na primeira fase da Operação Leite Compensado, em maio do ano passado. Larry, que já estava detido no presídio estadual de Santa Rosa, responde pelo crime de corrupção, adulteração e alteração de substância alimentícia destinada ao consumo. Ele é sócio de uma empresa de transporte de leite envolvida na fraude. Assista no próximo bloco. Grito da Terra mobiliza centenas de agricultores gaúchos na capital.